Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer aqui pra vocês, ó, duas, é, usar dois papéis, tá? Esse aqui é bem, é um canson pra aquarela, 300 gramas, né? Só que ele é a base de celulose e esse aqui é bem baratinho e esse aqui que é o papel ash, que é o francês, 100% algodão, também prensado a fio, 300 gramas, tá? Que é o céu pra pintar aquarela. Então, vamos lá. Eu vou tentar, pessoal, fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Não sei se consigo, mas vamos lá, gente, testa junto, tá? Vamos fazer um lavado variado, tipo céu, ó, tô deixando bem molhado ambos os papéis. Quero que vocês vejam a diferença, né, das camadas, da condição de trabalho que ambos os papéis deixam pra gente, tá? Então, vamos lá. Vou pegar esse pincel aqui, de verdade, que ele é maior. Então, ó, eu vou colocar um azul cerúleo, tá? De fundo, aqui, ó. Mesma coisa. Ó a diferença. Vamos fazer meio que um fim de tarde, vai? Então, eu tenho aqui tons de rosa com violeta. Vou pintar rapidinho. Um entrando no outro. A textura é diferente, né? Não sei se dá pra ver o vídeo. Agora, um pouquinho do rosa. Fim de tarde a gente vai... É legal porque você consegue experimentar vários tons. Aqui, ó, eu não sei se dá pra vocês perceberem, mas... A diferença da cor já é notória. A forma como a tinta também se mistura, né? E aí, aqui, mais pra baixo, então, a gente já pode usar um yellow ocre. Porque ele, na hora que ele seca, ele traduz bem as cores, o amarelo, né, dourado, do sol. Aqui eu já tô com o papel um pouco mais... Ele já tá um pouco mais seco. Vou jogar um pouco mais de água. A diferença aqui é bem grande. A forma como a tinta se mistura. Se eu venho aqui, provavelmente, começa a borrar. A manchar. Tá vendo o movimento? Meu pincel tá limpo. Eu só tô criando algumas... Algum movimento de nuvem. Vou colocar aqui embaixo. Vou ser uma montanha. Ó, tá vendo como ele já tá bem seco? E eu acabei de molhar. Esse aqui não. Esse aqui... A gente vê que dá pra trabalhar mais. Eu quero um pouquinho mais amarronzado. É só mesmo pra entender a diferença dos tons, né, no papel. Olha, como esse aqui absorveu a tinta de um jeito bem mais intenso do que esse daqui. Então, às vezes, a gente acha que, ó... Aqui também, onde eu trabalhei com o pincel só com água, ele criou aqui uma certa mancha. Aqui ele já foi bem mais suave. Bem mais do jeito que eu queria, né? Aqui eu vou colocar... Aproveitar que eu tô com esse verdinho aqui, ó. É uma cor bem intensa, mas pra gente sentir mesmo a diferença entre o papel ash e o canson, né, de não tão alta qualidade. Tá bom, pessoal? Ó, eu fui pintando tudo meio que ao mesmo tempo. Vocês estão vendo aqui, né? É... Olha um e olha outro. Esse aqui, existe uma integração maior das cores. A cor, ela tá com mais brilho, mais vivacidade. E esse daqui já gerou mancha, tá? A textura dele, ela acaba influenciando porque a tinta, o pigmento entra no veio da textura, né? E ele não se mistura tão legal que nem um papel ash. Mas esse aqui é um papel ash. Então, esse aqui, só pra vocês entenderem a diferença que existe num papel 100% algodão e num papel comum pra aquarela de celulose. Tá bom? Aqui, pessoal, tá sequinho, tá? E agora, eu vou molhar de novo e retrabalhar aqui o cel. Tá? Então, ó, vamos lá. Agora eu vou fazer, lembrando, esse aqui é o art. Agora eu vou usar o pincel aqui e vamos colocar um tom um pouquinho mais escuro lá em cima, mais intenso. Tá vendo que eu não tô com problema de mancha entre as camadas. Tô conseguindo fazer exatamente o que eu queria fazer, que é uma segunda camada de mancha. Tá vendo? Ele me permite manchar uma segunda vez. Entrar com algumas nuas de azul. Que é bastante água mesmo, né? No papel. Sem dó. Agora vamos lá pro papel canson. Esse color não, né? Semi-profissional. Vamos lá. Estudante. Tudo bem, eu molhei. Vocês percebem que ele perdeu bem mais. Absorveu o pigmento. A cor ficou bem mais... Amena, né? Tipo, saiu muito a cor. Ó. Agora nós vamos colocar... Esse mesmo tom. Do jeito que eu coloquei ali. Colocar mais... Tinta. Diferente, né? A mancha. Tô fazendo assim o mais próximo possível. Uma coisa da outra. É meio difícil pintar. Tá vendo? Aqui, olha. Ele já tem uma... Ele tem uma expansão maior. O papel, né? Ele permite um... Colocar mais cerúleo. Enfim, não vai sair igual. Mas... O que eu quero é que vocês vejam... Olha, tá vendo como ele marca? Aqui eu não tenho... Eu tenho... Só essas texturas lindas que são criadas pelo papel. Esse eu tenho que esticar com o pincel. Não basta a água que tá embaixo. Vou colocar um pouquinho aqui do... Do azul que nem eu fiz ali. Olha, tá vendo? Ele mancha. Aqui não. Eu coloco e largo. Por que que eu tô querendo mostrar? Porque, pessoal, às vezes a gente olha na internet, os vídeos, as coisas, e acha o máximo. Aí você vai tentar fazer. Como o seu papel não é o mesmo, tem diferença sim. Aí você fica achando que é você. Sim, muitas vezes a gente poderia ter um treino melhor, mais, né? É uma questão de habilidade, de prática. E outras vezes não. Outras vezes é o material mesmo que a gente usa, que é, deixa a desejar, para aquela determinada técnica. Tá bom? Ó. Então, eu vou falar. Eu não acho... Só a mancha que eu acho meio assim... Eu gosto dessa coisa que o Ash cria, que parece que tem... Vai, vamos dizer... Parece, não, né? Tem. Ele preserva as camadas. Então, você consegue entender aqui que tem uma profundidade. Já aqui, não é tão ruim, mas não é a mesma coisa, tá? Não sei se dá para ver pela câmera. Tomara que dê. Porque é diferente o resultado de um e de outro. Agora, eu vou completar. Vou passar... Vou molhar aqui... Essa parte aqui de baixo. Aqui, ó. Tá vendo onde parou a água? Começa a surgir mancha. Já vou molhar. Nem que depois eu tenha que... Molhar de novo. Tá? Então, vamos lá. Cria aqui no fundo uma montanha esverdeada. Vou colocar um pouquinho mais do azul que eu usei no céu. Para a gente ter cores harmônicas, tá? Então, usei o mesmo azul que eu usei aqui. Frente ultramar. Para fazer essa mancha. Acho bonito a gente ter vários tons de verde. O olive green, que ele é clarinho. É bonito. Olha, me sugere um laguinho aqui. Então, eu fecho aqui, ó. A minha composição. Olha. Bem, bem, bem bonito. O que ele cria como textura. Agora, vamos lá. Vamos fazer aqui no... No canson. Ele já não tá aguentando água, pessoal. Não sei se dá pra ver, mas aqui, olha. Ele já desbotou. Aqui onde veio a água também. Infelizmente, esse papel, ele não aguenta essa coisa de ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ó, já não pega. Do mesmo jeito. Mexi de tinta. Não adjeta. Completamente diferente. Olha, eu lotei de tinta aqui o meu pincel. Vou até... Dar uma enxugada. Mas eu queria que vocês vissem como tem tinta. Eu coloquei o marrom, o banho de siena, o frente ultramar e o verde. Igual eu fiz ali. Aqui, só de molhar, já sumiu isso aqui, ó. Eu tô parecendo um advogado do diabo aqui, mas não é isso, não. É que eu quero, realmente, eu quero mostrar, não por conta de denegrir um papel em favor de outro, não. É porque, realmente, é diferente. E vale a pena, uma vez ou outra, você testar, comprar uma folha de um papel bem legal, tipo, acha, e fazer. Fazer, né? Fazer uma aquarela, testar. Ó. Aqui já é diferente dessa, mas ok. Vamos fazer o mesmo... A mesma ideia aqui vai de... De desenho. Não sei se vocês conseguem ver a diferença. Eu vou tentar... É, ele passou do ponto. Quando tá brilhante, a gente consegue tirar com a espátula e deixar um... Um branquinho. Mas... Passou. Ó, vou esperar secar, tá encharcado. Você vê que aqui, ó, você sempre vai retrabalhando. No tempo de trabalho que ele aguenta, é infinitas vezes superior a esse aqui. Cada grau de umidade que o papel tá, é um tipo de mancha que ele produz. Agora eu preciso esperar secar. Aqui, ele não absorveu a umidade, provavelmente vai levar um bom tempo ainda pra secar, tá? Mas, ó, a água. Vamos tentar resolver isso aqui com mais água. Que gerou uma mancha feia. Tá vendo? Olha, eu, cada vez que eu for tentar, ele vai murchar mais. Então, às vezes, você acha que você não tem o controle, mas pode ser que você não tenha o controle nesse tipo de papel. E que você tenha o controle nesse tipo de papel. Bem comum acontecer isso. Tá bem molhado. Eu vou deixar, então, dá pra gente fazer um liftingzinho. Esse aqui, eu posso ficar mais horas trabalhando. Vou esperar secar. E volto pra refazer algumas coisas. Mas, o que eu queria mostrar é a flexibilidade de um e de outro. Só molhar, pronto. Resolvida a mancha. Tá vendo? Resolvidíssimo. Mesma coisa aqui. É que eu gosto, não quero tirar. Mas, se a gente quiser, aqui, já não vou conseguir. Se eu mexer aqui, vai estragar tudo. Mas, vale também, pessoal. É só mesmo pra vocês entenderem as diferenças. Fora que aqui eu consigo produzir algumas texturas. E o resultado é bem, 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 bem bonito. Das manchas todas. Ó. Tá? De verdade, gosto de um, gosto de outro. Acho legal esse tipo de exercício, porque, além de tudo, estimula a sua criatividade. Né? E permite que a gente veja as diferenças entre os materiais. Tá bom, pessoal? Olha, espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês gostaram, deem o seu like, tá? Se inscrevam no canal, porque a gente sempre tem dois vídeos por semana. Clica aí no sininho, se você quiser ser notificado, tá? Pode deixar aí todos os comentários, sugestões, dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Um super abraço, um super obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.